e boa tarde galera bem-vindos mais uma vez no canal domingo agora são mais ou menos umas três horas acabei de sair da casa da minha mãe a gente almoçou aqui depois na igreja e eu e Rafa precisa ir lavar as nossas cobertas como eu já tinha falado para vocês e aí nós vamos fazer isso agora eu trouxe as cobertas tá tudo aqui no carro as coisas só que eu esqueci meu amaciante meu sabão em casa eu vou ter que ir buscar chegamos aqui dentro aí a gente vai trocar o dinheiro vamos trocar 20 dólares aí tem a maquininha aqui ó vai sair as moedas porque aqui é só com moeda ó descoberta edredom e a roupa de trabalho do Rafa tem que amor 5 coberta 5 coberta é e a roupa de hoje o que você já está olhando? o rafa do rafael? a Parks e o rafael, o rafael, o rafael, a gente sabe a que a gente sabe como o que é isso no? o rafael? o rafael, o rafael e o rafael, os rafael, o rafael, o rafael? Você colocou aqui? Coloca aqui também Dois de sarong A linha naquela máquina que o Rafa colocou Ele pagou R$4,50 Eu coloquei Três cobertas E três cobertas E aí na sala de urbino Eu coloquei duas cobertas e um dedão E essa foi R$6,50 Não é barato Só que ainda não tem a máquina Então tem que lavar Bom, e o maciante aqui E aí tá aqui, ó Um edredom, duas cobertas E aqui tá, três cobertas Essa é de seis litros Eu acho que é assim que fala E essa aqui é de cinco E aí o Rafa vai colocar a roupa de trabalho dele A roupa de trabalho dele Vai colocar nessa aqui, ó Pequenininha E olha assim O menino tem cheiro Tem bastante gente Tem a máquina do outro lado Aqui Aqui as alessões de secar Essas aqui são de lavar Aí ali tem mais de lavar E aqui também tem essas vendonas de lavar Enquanto tá batendo lá A gente vai lavar o carro, ó Aqui em entrada da lavanderia E logo aqui do lado Tem um car wash A gente vai aproveitar pra lavar o carro Enquanto a gente espera ali A roupa A roupa não As cobertas de lavar O carro que tá expirando o carro Ele vai expirar daquele lado lá E eu vou expirar desse lado aqui Já tiramos os tapetes Primeiro a gente vai expirar Eu trouxe meu É Um negócio pra limpar os vidros do carro Meus panos Aqui tem mais oposto pra doar Meu sabão tá aqui dentro Eu coloquei todas as nossas coisas aqui atrás Pra gente poder limpar aqui na frente Primeiro Aí tem pretinho Tem essas coisas que ficam ali no porta-mala Precisando dar uma limpada Já tiramos todos os lixos Negócio de moeda daqui também E aí é assim Você coloca as moedas ali Aspiram aqui Depois você vai ali Coloca as moedas E lava o carro ali Aí eu trouxe meus panos Negócio tudo Aí você pega essa mangueira aqui E aspiram Tem esses três produtos aqui Pra jogar na roda Esse ali é pra limpar lá dentro E esse aqui eu vou limpar o espelho agora A ropa já aspirou tudo E vai colocar o tapete de volta E eu vou limpando os vidros Limpamos o carro por dentro E agora parou a máquina lá de bater A gente vai colocar pra secar E aí enquanto seca A gente tá lavando o carro por fora Não é, amor? Legal Pega um carrinho dentro Ah, né, não Esse carrinho aqui Pra gente poder colocar as coisas Transportar de um lado pro outro Aí o cheirinho ficou lá no carro O cheirinho O tecidinho Por favor Ó, já tá secando já Coloquei da mesma forma que eu lavei Eu coloquei aqui Aí o Rafa colocou Quatro moedas Que deu vinte e três Vinte e quatro minutos E aqui ele colocou três Deu seis minutos E aí a roupa dele de trabalho Tá terminando de lavar E a gente já vai por aqui embaixo Pra secar Agora tá mais vazia Vou mostrar como que é Essa parte aqui todinha É máquina de secar Tem bastante Aí tem esses carrinhos aqui Pra ajudar Põe aqui embaixo Aí tem esses carrinhos Pra ajudar Carregar as roupas, né E aí aqui nos corredores Tem as máquinas de lavar E tem essas bancadas Pra gente já ir dobrando Sabe Isso aqui tá bem sujo Olha aqui Pessoal, bem porco Bem sujo E aí tem bastante aqui Tem duas entradas Desse lado Daquele lado de lá Ó, máquina, máquina De lavar De lavar, de lavar Tem bastante Secar Tem menos Só que elas são maiores E aí aqui, ó Tem as máquinas Que troca As moedas E aqui tem as máquinas Que tem os sabões Sabão Amaciante Você coloca aqui, ó Ou tipo Um dólar E aí sai o negocinho Ali embaixo Como eu trouxe de casa Eu não preciso nem comprar Agora a Rafa Agora a Rafa vai trazer o carro Até aqui Pra gente lavar Aí aqui, ó Você coloca Vinte Você coloca setenta e cinco centavos E aí sai Eu acho que é o pano Aí aqui tem Nem sei o que é isso aqui Mas aqui tem a vassoura pra lavar E ali tem um jato de água E aí aqui Você coloca pra escolher Qual lavagem você quer Aí você coloca a moeda aqui E Deixa eu ver Eu acho que é isso É Aí tem dois, ó Aqui, ó Lava rápido Car wash Que eu mostrei Tem duas em cada E lá É a Lavanderia, né Ó É um e cinquenta Não é isso? Um e cinquenta Aí você Aí você escolhe A lavagem Que socorro O Rafa ligou Ele tá molhando o carro Olha o negócio de cima Roda tudo Sabe, a mangueira Exato É um e cinquenta As moedas, a gente trocou 20 dólares Acabou todas as moedas E aí ele foi trocar mais 5 dólares Pra gente terminar de enxaguar o carro Porque Não deu tudo Gente, viu? Lavar roupa 6 cobertas em um edredom Roupa de trabalho dele Lavar o carro Deu mais de 20 dólares Não tava até caro, viu? Só não lavei as minhas cobertas em casa Porque a minha máquina é muito pequena Mas tá cheio de sabão o carro E o sol, ó Estralando Agora eu que vou enxaguar O carro tá secando agora com uma camisa velha O carro ficou brilhoso, né amor? Tá secando ainda, mas Terminamos de secar agora Ó, brilhoso Rafa lavou com cera Bonitinha Correra, já estamos em casa E eu esqueci de finalizar o vídeo pra vocês lá da lavanderia Mas espero que vocês tenham gostado Mostrei tudo o que Tinha pra mostrar Aproveitamos e lavamos o nosso carro também No final tudo acaba Bem Em pizza Tudo acaba em pizza Engordice Mas é isso Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like E comentar aí embaixo O que vocês acharam Tá? Grande beijo Até a próxima Tchau Tchau